Amigos e amigas, esse vídeo eu vou começar assim, na lata, de cara, de frente, para não ter dúvidas. Moeda de 5 centavos, 1975. Moeda de 5 centavos, 1975. Deixa eu puxar mais de pertinho. Deu para ver? Todo mundo enxergou? Então, 1975, moeda do boi alimentos para o mundo. E 1975, essa aqui. Vamos girar a moeda. As duas conversam iguais. Isso aqui não é duas estrelas não, tá, pessoal? Isso aqui é uma estrela, isso aqui é a rosa dos ventos, que marca os pontos cardeais. Então, eu sei que muita gente aí, mais de 90% entre vocês que estão abrindo esse vídeo, nunca, nunca viu essa moeda aqui. Então, aqui é um grupo de moedas e aqui é outro grupo de moedas, embora que as duas são 5 centavos do cruzeiro. Só que uma é moeda normal, eu vou mostrar a relação delas, os anos de cunhagem, e essa daqui também. Agora, um detalhe, um detalhe que estou enrolando vocês. Essa aqui teve uma quantidade de tiragem, essa aqui teve outra. Então, essa aqui tem um valor, e essa aqui tem outro valor. Um dos motivos que eu comecei a fazer vídeos de numismática foi por causa disso. Eu via os vídeos, eu 20 dias trabalhava com compra e venda de moedas. Então, uma vez eu entrava no canal para tentar aprender. Por isso, que eu estudo e procuro passar a verdade aí para vocês. Então, eu peço, humildemente, que compartilhe esse vídeo, espalhe essa corrente do conhecimento verdadeiro de numismática. Tem muitas pessoas que têm essa moeda aqui em casa. Pô, vai num lugar aí qualquer, que eu não vou falar o nome. Aí a pessoa vai lá. Ah, a tiragem foi igual. Aí pega o valor dessa aqui e paga nessa aqui. Mas na hora de vender, ela não vende pelo mesmo preço dessa aqui. Sabe por quê? Porque essa aqui é rara. É uma moeda rara. Mas como que o senhor fala que uma moeda dessa de 5 centavos é rara? Eu vou provar. Tudo que eu falo aqui, eu provo. E se alguém duvidar, achar que é mentira, que não está afim, entra aí e a gente debate. Vamos debater. Você acha que essa moeda não é rara? Eu vou mostrar a você que essa moeda é rara. Certo? Tem gente que fala assim, ah, a gente acha um monte dessas moedas. Mas presta atenção, enxerga direito. Olha, presta atenção. E a moeda de 1975. Eu não estou falando da moeda de 1967. E tampouco da moeda de 1969. 90% das pessoas que abriu esse vídeo aqui, tem essa aqui. Poxa, eu estou falando da moeda de 1965. Aí o cara vai dizer, ah, eu tenho essa moeda aqui, e todo mundo acha baratinho. Acha essa, acha essa. Quero ver se você tem essa aqui. Bota aí nos comentários. Mas tem que ser a moeda verdeira. Quer fazer um vídeo para vender moeda? Faz um vídeo assim de perto. Mostra a moeda de fato que você tem. Aí você fala no vídeo. Muita gente fala assim, ah, eu tenho essas moedas e vendo. Pô, tem essas moedas e vendo. Qual é essas moedas? A gente está falando. Essa aqui ninguém quer comprar. Essa aqui ninguém quer comprar. Essa aqui ninguém quer comprar. Colecionador quer comprar essa aqui. Se você tem, então isso é o que você faz? Faz. Pega um vídeo. Pega a moeda aqui, ó. Eu tenho essa moeda de 5 centavos de 1975, ó. Esse é o estado de conservação da moeda, ó. Bonitinha, tá? Quero tanto nessa moeda. Tá interessado? Deixa o telefone, o WhatsApp direitinho. Faz um vídeo mostrando que a moeda é de 1975, de 5 centavos de normal. Certo? É assim que se vende moeda. É assim que mostra uma moeda para avaliação. Moeda de perto. Não adianta botar 200 moedas lá que a gente não consegue nem enxergar. A pessoa fica exigindo. Que você tem que avaliar a moeda. Aí você está querendo uma consultoria. Aqui eu não faço consultoria. Consultoria tem que procurar lugar que você tem que pagar por uma consultoria. Você quer ver valores de um montão de moeda? Ou você pega suas moedas pelos vídeos, vai fazendo uma garimpagem, uma triagem das suas moedas, ou você paga uma consultoria. Ninguém tem tempo de avaliar. Até 5, 10 moedas dá até para avaliar. Se tiver uma foto legal, uma imagem boa. Agora passou de 15, 20 moedas. Ninguém tem tempo para fazer isso, gente. Os vídeos é um ensinamento. Eu, os meus colegas de trabalho aí, gasto sapato, gasto dinheiro, investo, compro catálogo, compro moedas. Tem gente que ainda diz que ninguém compra nada. Ninguém compra nada. As pessoas não têm as moedas corretas. Não faz vídeo. Não faz foto. Não posta nas redes sociais. Se fizesse mostrar essa moeda que eu postei nas redes sociais, com certeza aparece comprador para essa moeda de 1975. Então vamos ver quanto está valendo essas moedas. Vou mostrar o valor das outras, que é as moedas do boi, que também foram cunhadas. Essa de 75, aí teve... É quem tem que mostrar cobre, matar cobre e mostrar o pau. Então está aqui. Falta aqui. 76, 77 e 78. Então são quatro moedas do boi. Quatro moedas. A coleção moedas da FAO, comemorativo dos 30 anos da FAO. Estou sendo bem claro. Para isso eu mostro as moedas. A gente não está inventando, não. E agora a gente vai mostrar os valores também dessas moedas aqui. 67, 69 e 75. A de 67, todas elas saíram com o disco mais grosso. Então isso não muda o valor. Tem gente que chega assim, ah, eu tenho uma que é mais grossa do que a outra. Ah, uma mais fininha. Não existe isso. Todas de 69 e 75 saíram fininhas. A de 67, todas elas saíram mais grossas. Está bom? Então mais uma explicação para vocês aí. As moedas de 5 centavos do boi. Alimentos para o mundo. Moedas comemorativas 30 anos da FAO. De 75, 76, 77. Tiragem. Olha bem a tiragem dessa moeda de 75 do boi. 64 milhões. A de 76, 93 milhões. A de 77, 85. Mais ou menos tudo parecido. Então vale 2 reais o MBC, 7 reais soberba, 12 reais uma flor de cunho. E a de 78, ela cai para baixo da metade. Ela vale 10, 1 MBC, 12 soberba, 15 uma flor de cunho. Então, sacou, pegou a visão, moeda de 1975, 64 milhões. Não é junta, não é junta com a outra moeda. Tá? Você não vai vender sua moeda de 75 normal por 2 reais, por 7 reais, por 12 reais. Tá? Agora vamos para ela agora. Então vamos aqui, 67 e 69. Tiragem. A de 68, por isso que eu falei, que 90% ou mais tem essas moedas de 67 e 69. A de 67, 98 milhões, 532 mil. A de 69, quase meio bilhão de moeda. Então por isso que essa é a moeda que todo mundo oferece. Quando a gente vai fazer um vídeo, ah, essa eu tenho. Quem paga? Quem quer? Então como você vai vender uma moeda que vale o quê? Talvez um real, nem um real ela vale. 50 centavos, 85 centavos. Vai pagar uma despesa de correio, mas ninguém vai comprar essa moeda que quase todo mundo tem. Você compraria uma moeda que você já tem? Acredito que não. Agora, se ela for reverso horizontal, reverso invertido, aqui os valores. Horizontal vale 60, 110, 220, invertido 75, 170, 350. Certo? Faltou a de 75. Tá? Então, olha a tiragem. 98 milhões, 548 milhões. E a de 75? Aqui. 5 milhões. 654 mil. 5 milhões. Essa moeda. E com um agravante, para que ela se torne uma moeda rara. Eu vou falar por quê. Eu sei que você quer saber o valor, mas o valor eu vou mostrar no catálogo Vieira 2024, o catálogo mais atualizado aí da numismática. Então, o que aconteceu? Em 1975, todo mundo já estava cheio dessas moedas, aí desde 1967, então todo mundo queria a moedinha do boi. É, você tem a moeda do boi? Ah, vai, do boi, não sei o quê. Então, tinha esse negócio. Então, todo mundo, ninguém queria mais essa moeda, todo mundo querendo essa moeda aqui. Então, essa moeda aqui, quando estava montando os 5 milhões para sair, entrou essa aqui, comemorativa da FAO. Então, todo mundo queria essa moeda. Então, a Casa da Moeda não emitiu 5 milhões, mas não botou para fora, para a rua, 5 milhões. Entrou, talvez, 500 mil, 600 mil, não chegou nem um milhão de moedas. E, fora, as que ficaram, foram derretidas, foi transformadas em moedas do boi, e muitas foram devolvidas. As poucas que restaram o Brasil afora, por isso que eu falo, isso aqui é uma moeda rara, moeda difícil de encontrar. Eu vou mostrar os valores, e, os valores, eu vou falar, pela experiência que eu tenho, de mercado, de vivência, quanto que está valendo essas moedas por aí. Então, o catálogo Vieira, vigésima edição 2024, página 307, lá em cima, página 307. Então, vamos aqui, a moeda de 5 centavos, 1975, ó, valendo 70 reais, uma MBC, 120 soberba, 180 uma flor de cunho. 180 uma flor de cunho. Mas, essas moedas, nem deu tempo de circular, a maioria delas, estão em estado soberbo. Então, não se vende uma moeda dessa aqui, Sinceramente, 200 reais. Eu não vendo uma moeda dessa por menos de 200 reais. Você não encontra essa moeda em qualquer banca, qualquer loja, muito difícil você encontrar essa moeda de 1975. Então, a gente termina o vídeo mostrando ela aqui de cara, para vocês saberem que eu fiz um vídeo da moeda de 1975, que ela existe. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.